Me faz uma ligação de vídeo, amor Preciso te ver um instante Na tela do meu celular Te ver e te falar Olha que legal, vocês podem me ver na tela do celular Mas podem me ver em um lugar mais que especial Que é a revista O Mundo do Cinema Olha só, José Novaes aqui Juntamente com a Lully do Beto Carreiro A cantora e apresentadora Virginia Lully Olha a gente aqui embaixo Olha só que legal O Nicolas, Virginia Lully, José Novaes E tantos outros personagens Vou tapar meu rosto Para que vocês possam ver a revista Olha só a capa Que coisa especial A revista O Mundo do Cinema Do cineasta e jornalista Carlos Dias Olha quanta capa Que linda, que maravilhosa São tantos personagens Se eu for falar tudo de uma vez Gente, eu acredito que eu devo levar Mais de duas horas falando sobre essa revista E talvez não consigo falar Ainda a importância que a revista tem Tanta gente bonita Tanta gente importantíssima Olha que maravilha Gente, é show de bola mesmo Olha a Virginia Né, que coisa linda e maravilhosa Mas é isso pessoal A revista O Mundo do Cinema Sem dúvida nenhuma É uma das melhores revistas Que nós temos aqui no Brasil Um beijo especial De José Novaes E que todos fiquem com Deus O ser humano tem que entender Um pouco de tudo nessa vida Se ele encontrou uma porta de entrada Vai ter que encontrar também a de saída Pra que eu vou te aceitar de volta Se eu já conheço suas recaídas Precisa é dar um jeito de ver Na minha vida